Olá, eu hoje trago-vos aqui mais um vídeo de opinião deste livro. Marazia e Fortuna, da escritora Andréia Ferreira. Este livro é fantástico. E sim, eu só tenho lido bons livros este ano e este é mais um exemplo disso. Então é assim, este livro fala-nos de uma rapariga, a Júlia. A Júlia é hoje uma mulher com 37 anos e teve sempre uma adolescência atribulada. Ela psicologicamente é uma mulher bastante instável, até que os pais a decidem internar em clínicas psiquiátricas para que ela fosse tendo acompanhamento. Só que todos estes distúrbios também têm uma razão de ser, como, claro, a Júlia durante a sua adolescência. Era uma rapariga normal, como qualquer outra. Ela ia para, conjuntamente com os pais, de férias, para uma terra em Apulia. Pelo que eu estive a pesquisar, Apulia é para os lados da Esposende. Então, é uma zona de praia, que ela gostava muito. Começou a conviver com a malta mais nova, os adolescentes da idade dela. E começou a conviver, até que conhece um rapaz por quem se apaixona, o Simão. Elas começam a namorar. Tudo corre normalmente, como uma relação de namoro. Até ao momento em que Júlia, por muito que ela goste do Simão, para ela já não lhe chega. O Simão era um rapaz bastante recatado, muito calminho, bastante educado, filho de gente humilde. Mas o Simão não é pessoa de andar em discotecas, de fazer noitadas. E a Júlia queria ter essa vida, divertir-se, ir para a borga. Como é normal na grande maioria dos adolescentes. Então, a Júlia estava com o namorado, até quando lhe apetecesse. E depois de o deixar, quando voltasse para o hotel, onde estava a passar a feira juntamente com os pais, ela acabava por ir para as discotecas, encontrar-se com os adolescentes e os amigos dela, lá em Apulia. E ela ia, então, divertir-se. Até a uma altura em que ela conhece outro rapaz, o Luís. O Luís era um rapaz muito giro, muito engraçado. Por quem ela começa a ter algum interesse. Mas o Luís era um rapaz diferente do Simão. O Luís era uma pessoa bastante agressiva. É uma pessoa conflituosa, que olhava para a Júlia com ar de desdém, gozava com ela. Mas, isto sempre em frente dos amigos, mas quando estava sozinhos, ele aproveitava-se dela e Júlia deixava. Começou a ser um relacionamento doentio. Júlia mantinha o seu namoro com o Simão, mas encontrava-se com o Júlio. Só que o Júlio estava noivo. Digamos assim, ele tinha uma outra namorada, já tinha um casamento marcado. E Júlia sofria com toda essa situação, porque Júlia apaixonou-se. Apaixonou-se pelo Luís, talvez pelo seu caráter. Se calhar começou-se a revelar logo aí a instabilidade psicológica de Júlia ao afeiçoar-se a uma pessoa também bastante instável. Porque não era normal um homem tratar assim, uma mulher. Pronto. O que é que acontece? Portanto, Júlia sofre com essa relação que ela mantém com o Luís. E acontece uma determinada coisa que eu não vos vou poder contar. E Júlia é então, com essa idade, na adolescência, começa então a passar pelas clínicas psiquiátricas. É internada, a ter acompanhamento psiquiátrico e psicológico. E assim se passa a vida dela. E ao fim de 20 anos, Júlia, pensei a ela que já está melhor. Como teve acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ela foi conversando com a psicóloga. Ela tem vários psicólogos, mas nenhum foi tão atencioso com ela e a ajudou como a última psicóloga que ela teve. Essa psicóloga ouviu a história dela, partilhou com ela algumas ideias, conseguiu que a Júlia se abrisse para ela e lhe contasse realmente tudo aquilo que se passou durante a sua adolescência com essa relação ao Simão e à relação que mantinha com o Luís. E ao fim de 20 anos, Júlia decide voltar à Apúlia. Ela convence a sua sobrinha, que já é uma rapariga com 17 anos, convence a sua sobrinha a acompanhá-la, convence os pais e a irmã que vai passar uns dias de férias com a sua sobrinha e diz à sobrinha que vão passar uns dias à praia, não lhe diz onde. E também não diz aos pais para onde é que vai. Os pais sempre pensando que ela, que ia para outra zona, que nunca iria regressar àquela terra onde ela passou bons bocados, mas também, por último, já estava a passar um mau bocado e daí o seu internamento nas clínicas. Entretanto, ela lá consegue convencer a sobrinha, também fica toda contente, vai com ela. A sobrinha sabe que ela tem esse comportamento instável e vai com a tia, decide acompanhá-la para que a tia também não vá sozinha e até que ela se apercebe que realmente a tia não queria ir passar umas férias só por passar para descontrair. Ela queria mesmo regressar à Apúlia e ir para resolver lá todos os problemas que lá deixou e tentar descobrir o que realmente se passou porque devido à sua instabilidade psicológica houve muita coisa que ela apagou da sua memória porque na altura ela acabou por se entregar também à bebida, às drogas e tudo isso a afetou psicologicamente. E pronto, muita coisa se vai passar nesta história e quando a Júlia volta à Apúlia vai reencontrar então as pessoas que fizeram parte da vida dela durante a adolescência o Simão, o Luís tudo no início corre mais ou menos até ao momento em que a sua sobrinha, a Vanessa se apercebe que realmente ela quis regressar àquela terra para descobrir recordar aquilo que se passou mas ao recordar aquilo que se passou as coisas não vão correr bem e vão passar um mau bocado. Vanessa acaba por se ir embora deixar a tia sozinha porque por mais que ela queira convencer a tia a ir com ela a tia decide que não vai e que tem que descobrir o que realmente se passou durante a sua adolescência e muita coisa se vai passar ela vai recordar o que é que aconteceu e é um livro para mim é um livro de 5 estrelas para mim tem sido sempre livro de 5 estrelas eu adorei a história é uma história muito forte, muito pesada posso dizer que não é uma história feliz mexe com os nossos sentimentos com o nosso coração com a nossa cabeça tudo o que se passa nesta história envolve a vida de muitas pessoas tem mentira tem vingança tem muito sofrimento alcoolismo droga paixão amor uma série de sentimentos mas que é sem dúvida uma história muito, muito pesada e nós ao lermos este livro e quem é mãe compreende muitas das coisas que aqui estão e pensamos que não devemos nunca deixarmos de de seguir os nossos filhos de os ajudarmos de os apoiarmos de falarmos é muito importante que nós como pais apoiamos os nossos filhos muitas das vezes os nossos filhos têm atitudes que nós achamos que não são as mais corretas mas também temos que os tentar compreender levá-los por bom caminho e apoiá-los sempre talvez aqui nesta história de Júlia houve uma falha bastante grande porque nós sabemos que os pais querem sempre o bem dos filhos mas por vezes aquilo que os pais acham não é o melhor para os filhos às vezes os filhos também não querem perceber aquilo que os pais lhes estão a dizer e pronto ali acaba por haver um conflito de interesses mas tem que haver compreensão e muito diálogo e o que é que eu posso dizer mais adorei a história foi a editora Cool Books que me cedeu este exemplar que eu muito gostei sinto que fiquei muitas vezes com o meu coração apertado ao ler esta história o nó na garganta que se formava com o decorrer desta leitura eu aconselho-vos a lerem Marzia e Fortuna da escritora Andréa Ferreira porque é uma história fantástica e para mim são 5 estrelas então vá até à próxima e um beijinho para todos e um beijinho